Não tem dados, não tem nada oficial, mas eu posso garantir. Hoje, o dia mais macabro do ano em Salvador e região metropolitana. Já são 18 mortes violentas. Foram registradas e as equipes da TV Aradu acompanharam essas ocorrências. Acompanhe a reportagem. São 18. Será que vai ter mais? Confira aí. Estamos em uma área de mata, em uma travessa perto da Cia Aeroporto Cia Sul Simões Filho. Por aqui, três corpos foram encontrados nesta localidade de mata. Em relação aqui a Simões Filho, ainda não sabemos se os corpos foram apenas jogados aqui nessa área de mata, se esse local foi usado apenas como desova ou se esses três homens foram realmente mortos aqui nesta localidade. Tudo isso está sendo periciado, o Departamento de Homicídios também vai investigar esse triplo homicídio daqui. Três corpos foram encontrados nessa região da Via Parafuso, sentido Camassari. Um desses corpos está aqui bem perto de onde eu falo, seria o corpo de um homem que aparenta ter entre 20 e 30 anos de idade. Tem diversas cápsulas de ponto 40 aqui no chão, contei, são pelo menos 15 cápsulas, ponto 40. O homem está com diversas marcas de tiro no rosto, ele recebeu diversos tiros na região do rosto. No total, nessa região aqui da Via Parafuso foram três corpos. O primeiro que estava no quilômetro 21 com diversas marcas de tiro no rosto, esse segundo cerca de um quilômetro de distância do outro e um terceiro corpo também foi encontrado alguns quilômetros mais à frente, antes do retorno sentido Salvador, mas este corpo foi recolhido pela perícia. Um corpo ensanguentado no chão. Essa foi a cena que estudantes encontraram logo no início da manhã dessa quarta-feira, ao passar para ir à escola aqui na Travessa Guanabara, no bairro de Tancredo Neves. A vítima foi encontrada com as pernas amarradas, várias marcas de tiros na cabeça, chegando a deixar um dos lados completamente deformado e com a calça abaixada. Esse homem foi morto com mais de 30 tiros, ainda muitas cápsulas aqui no chão ao redor desse corpo e a população precisando passar aqui por essa cena para ir trabalhar, para ir cumprir seus compromissos. Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar também estão aqui no local, fazendo o trabalho deles na área, junto com o Departamento de Polícia Técnica, fazendo a perícia do local e também do corpo dessa vítima, que ainda não teve a identidade informada. O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira dentro de um contêiner de lixo, situado no bairro do Barbalho. A vítima não tinha lesões feitas por arma de fogo. O homem teria sido atingido por instrumento perfurocortante.